Galera, não teve jeito, a inteligência artificial invadiu a indústria do cinema, a gente sabia que isso ia acontecer cedo ou mais tarde, mas já tem várias produções que estão utilizando o IA em diferentes etapas e eu vou contar pra vocês nesse vídeo. Eu vou começar aqui então com Invasão Secreta da Marvel, que foi lançado na semana passada e causou uma polêmica danada porque utilizou o IA pra fazer a cena de abertura. E aí a galera caiu matando em cima, falando A Marvel, que é uma empresa desse tamanho, utilizando o IA pra fazer um trabalho que deveria ser feito por artistas humanos. Bom, vamos entender o que diz tanto o diretor quanto a produtora que fez a cena de abertura. O diretor diz que não conhece nada de inteligência artificial, mas que ele queria explorar a ferramenta e que ele ficou super satisfeito com o resultado. A imagem final conseguiu traduzir essa atmosfera de estranheza que tá conectado com o tema central da série. Agora vamos falar sobre Elemento. A nova animação da Disney Pixar também teve que utilizar a inteligência artificial por uma necessidade que foi na criação do protagonista, da personagem Faísca, que é feita aqui de chamas de fogo e os animadores estavam com muita dificuldade usando as técnicas convencionais pra fazer essa animação porque as chamas ficavam meio pausterizadas, não estavam com o efeito que eles queriam. Então eles tiveram que desenvolver um processo usando inteligência artificial, uma inteligência artificial de transferência de estilo pra conseguir manter as propriedades das chamas dentro desse universo 3D da animação. E por fim, Indiana Jones, que utilizou também inteligência artificial, mas aí numa outra etapa, que é o rejuvenescimento de atores. Então a Disney, ela desenvolveu uma nova tecnologia. No meu texto lá em Tilt to All, eu deixo o link pra vocês acessarem o paper da Disney que mostra essa tecnologia justamente só pra trabalhar com essa questão do rejuvenescimento. E aí traz um debate ético e criativo que a gente vai precisar fazer aí nos próximos meses e anos, que é justamente o uso de imagens de atores que já estão envelhecendo para fazer papéis mais jovens. Então é um tema que tá começando agora e a gente vai ter muito pra discutir aí nos próximos meses e anos em Tilt to All. Vamos acompanhando e comenta aí o que mais você quer saber.